Hoje é sexta, sete de junho, entra no ar neste momento mais um Giro de Notícias. Eu quero conversar com vocês nesse nosso Giro de Notícias de hoje sobre a imprensa e a maneira que ela está tratando o caso John Textor. E é repugnante, você pode discordar, você pode questionar, esse é o papel do jornalista. Você só não pode ser, digamos que, babaca. E é o que eu tenho mais visto em 90% dos casos, não vou generalizar, mas os grandões estão todos de um lado só. E o Botafogo ontem divulgou que está já em fase final da troca ali da iluminação do estádio Newton Santos. Eu tenho uma novidade para vocês que eu postei ontem no meu Instagram. Eu quero falar aqui com os amigos também do YouTube. Roda a vinheta que daqui a pouco eu estou de volta. Garrafinha do Botafogo aqui, personalizada, da GolCase, quase um litro. Hoje eu vou para o Rio porque eu vou gravar o podcast, o Resenha com TF. Irei levar essa garrafinha aqui na minha mochila porque eu vou tomar água, debo muita água durante o dia. Então essa garrafinha vai estar comigo. E eu tenho certeza que a água que eu colocar aqui pela manhã em volta redonda, ela vai estar boazinha na hora que eu chegar em casa. Além de garrafinhas, você encontra capinhas, carregadores portáteis, carregadores normais de parede, daqueles turbos que são bons pra caramba. Você vai encontrar tudo, até mesmo podendo personalizar com tudo em relação ao Botafogo. Vou deixar aqui o link no primeiro comentário e na descrição. Você vai clicar, vai entrar na GolCase, vai utilizar o cupom CANALDOTF, vai ganhar 5% de desconto. O Botafogo divulgou ontem nas suas redes sociais ali como que está a obra da troca da parte elétrica do estádio Newton Santos. Você vai ter ali uma mudança total em relação ao sistema de iluminação do estádio Newton Santos. A nota do Botafogo foi bem simples, colocada lá no seu Twitter. Durante essa semana, o CEO Tayro Arruda e o diretor de infraestrutura e operações Alexandre Costa acompanharam o processo de instalação em relação à parte de mudança da iluminação para o sistema de LED no estádio Newton Santos. Inspirada na Gropama Stadium, estádio do Lyon, a nova tecnologia da Silicon vai permitir que a atmosfera do estádio Newton Santos seja transformada a cada partida com show de luzes, além de possibilitar maior economia e uma melhoria geral de luminosidade. Então o Botafogo divulgou isso, divulgou algumas fotos que eu estou colocando para vocês enquanto eu estou falando aqui nesse nosso giro de notícias. E esse processo deve demorar pelo menos mais duas semanas, mas existe uma possibilidade que ali está quase terminando, é a colocação de testeiras na arquibancada do estádio Newton Santos. O que seriam testeiras, TF? Isso aqui, essa parte iluminada que você tem no Maracanã, tem alguns outros estádios do Brasil que você pode passar propagandas, você pode mudar também, colocando ali vários tipos de anúncios e isso está sendo também colocado junto com essa nova iluminação de LED. Então você vai ter um estádio Newton Santos muito mais moderno, né? E um estádio ficando cada dia que passa melhor. A melhoria em relação ao teto do estádio sendo totalmente limpo. Eu estava até vendo ontem o documentário do Léo Batista, né? Já que hoje lá no Resenha com o TF eu vou conversar com a equipe que fez o documentário do botafoguense Léo Batista. Vai ser bem bacana hoje às 14 horas lá no Resenha com o TF. E uma imagem aérea, né? Do jogo entre o Botafogo e Bahia que o Léo Batista esteve presente. E, gente, assim, estava ridículo, né? O teto do Newton Santos todo sujo. E agora você já passa de longe, você já vê que está outra coisa, está com uma estrutura muito melhor. O Newton Santos cada dia que passa está melhor, está um estádio muito mais condizente com o que é o Botafogo. Vamos ver essa iluminação que deve ser daqui a duas semanas. Possivelmente contra a equipe do Bragantino Red Bull. O Botafogo deve inaugurar o novo sistema de iluminação no estádio Newton Santos, já que esse jogo acontecerá às 19 horas na nossa casa. A coluna radar da Veja divulgou que dirigentes de clubes brasileiros afirmaram o senador Carlos Portinho que estão surpresos com a declaração do Wilson Luiz Senemi em relação ao VAR. Que, como foi colocado ontem, vejam, dentro do nosso Noite Ovi Negra, a equipe pode escolher as imagens que eles quiserem passar para o árbitro principal. E pode até mesmo omitir algumas imagens, como aconteceu entre Botafogo e Palmeiras. Então você já teve ali um efeito, né? Segundo palavras do Portinho, alguns clubes ficaram ali assustados com essa fala do Senemi. Espero que mude alguma coisa no futebol brasileiro. Ninguém quer que o Palmeiras perca o título do ano passado, que perca o título do ano retrasado. Eu quero que a partir desse ano o Campeonato Brasileiro seja mais justo. Erros vão acontecer porque são seres humanos, mas que sejam minimizados, né? Que você nunca tenha suspeitas. Porque a partir do momento que você tem alguma coisa que dá algumas dúvidas, você fica sempre com uma pulguinha atrás da orelha. Desde que começou essa situação do John Textor, você tem visto a imprensa de um lado. O Textor poder apresentar a maior prova do mundo arrumaria um jeito de você ter uma grita, né? De você ter uma reclamação de que ele está falando besteira, está querendo aparecer em cima, não está aceitando que perdeu o Campeonato Brasileiro. E desde a última fala do John Textor em seu Instagram, onde ele coloca as imagens do jogo contra o Palmeiras, e depois com as falas do Wilson Senemi ao Senado ontem na CPI, nós estamos tendo mais acusações, mais vergonhas apresentadas pela imprensa, vindas sempre dos blogueiros do portal UOL. Juca Kifuri, Casa Grande, Miri Lacombe, entre outros. Aí entra dentro daquilo que eu falei com vocês ontem dentro do Almoço com o TF. Eles formam opiniões. Eles falam para milhões de pessoas, porque o portal UOL é grande. E todas essas matérias que eu estou colocando aqui, todas essas falas, estavam na chamada principal do portal. Por quê? Na engajamento. Eles estão usando tudo isso de uma maneira covarde. Tem muito também do ego do jornalista. Se o que o John Textor falou em relação a qualquer tipo de análise fosse descoberta por qualquer jornalista, aí meus amigos, você estaria tendo um abraço total. Mas a vaidade do jornalista, e o jornalista é vaidoso, eu sou dessa profissão e eu sei o que eu estou falando, e isso está sendo um dos grandes pontos em relação ao John Textor. Essa velha guarda, essa geração que já está ali indo para a reta final de suas carreiras, eles não admitem o novo. E eles tentam usar a fama que eles ainda têm, porque eles dominam boa parte da mídia, para mexer com a sua opinião, com a opinião do seu pai, do seu avô, da sua avó, do seu primo que torce para outro clube. Eles tentam usar isso. E eles já criaram essa narrativa de que o John Textor é o culpado, que ele está querendo atrapalhar o futebol brasileiro, que ele está querendo criar uma rivalidade contra o Palmeiras que não existe. Eles já criaram essa narrativa. Eles já criaram esta argumentação. Eles já criaram isso na cabeça deles. E nada que aconteça, eles vão mudar a narrativa. Eles vão continuar atacando. Eles têm uma pessoa na CPI que é ali amiga deles. O presidente da comissão chama o Juca Kifuri, por exemplo, de pai. Imaginem como são os papos que acontecem ali nos bastidores. Alguma coisa pode ser provada, mas a narrativa deles já está feita. O John Textor é o bicho papão, é o monstro da história. E o futebol brasileiro nunca teve nenhum tipo de problema, gente. O futebol brasileiro, ileso a problemas, foi um futebol sempre limpo, em que a gente nunca teve nenhuma máfia das apostas. A gente nunca teve nenhum caso Ivens Mendes. A gente sempre teve dirigentes honestos. Sempre tivemos personagens honestos dentro do futebol. O John Textor está querendo bagunçar algo que sempre foi maravilhoso, sempre foi perfeito, que é o futebol brasileiro. Pelo menos é assim que eu estou enxergando. Se eu chegasse de Nárnia hoje e entrasse no UOL e começasse a ver os programas de TV, isso de diversos canais, essa é a narrativa. Hoje a imprensa brasileira, à exceção do Sport TV, é dominada pelos paulistas. Você tem hoje os principais canais, os principais programas de TV aberta, são dominados pelos paulistas. E o barismo em São Paulo, meus amigos, é bizarro. Se a gente reclama da Flapress, o que existe em São Paulo é surreal. A vaidade do jornalista deles não terem apurado tudo isso que foi colocado e também pela arrogância que existe. Por exemplo, um outro fato que me chamou bastante a atenção foi de que ninguém, simplesmente ninguém, nenhum programa, nenhum debate, nenhum site, nada, mostrou a carta do John Textor. Você não teve essa carta sendo mostrada, sendo debatida em nenhum programa. A única coisa que foi debatida foram as imagens e você teve ali já o trabalho que está sendo feito há algum tempo de descredibilizar o John Textor. Houve as falas do CNM e a partir do momento que você teve as falas do CNM, a opinião pública que não é manipulada, ela veio para o lado do empresário norte-americano. E depois já começou novamente o trabalho de você tentar descredibilizar de novo o John Textor. Por isso que eu sempre falo, acho improvável que aconteça alguma coisa nesta CPI por causa de um ponto. Se você não tem a opinião pública do seu lado, sua opinião pública não está ali, martelando, martelando, querendo alguma resolução, nenhuma CPI, nenhuma apuração, nada sai do papel. E o que a imprensa está fazendo? Está tentando tirar a opinião pública, por exemplo, do caso do CNM. Ontem você teve uma grita praticamente generalizada, alguns players mudando as opiniões que deram há um ano de que o lance foi regular para mudar para que foi normal. Para que isso? Para tirar a opinião pública de uma cobrança, de uma apuração, de uma mudança no futebol brasileiro. É isso, meus amigos. Estamos juntos, comentem aqui. Volto por volta de uma da tarde com o nosso almoço com o TF entre 1 e 2 horas. Serão dois resenhas com o TF hoje. O primeiro às 14 horas, falando com a equipe do documentário do Léo Batista, a voz marcante, que está na plataforma Globoplay, já passou no Sport TV. E também, para quem gosta de entretenimento, teremos o Juninho Motoboy do BBB24. Então acompanhem lá, primeiro, a galera do documentário do Léo Batista às 14 horas. E ali por volta das 15 para as 4, o Juninho Motoboy do BBB. Vamos conversar também sobre entretenimento. Resenha com o TF é resenha, galera. Entre lá, dê a moral. Vocês vão curtir os papos. Tamo juntos, valeu. Fogo neles, para cima deles. Fogão, sempre fogão. Valeu, fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti